Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começarmos, você consegue me dizer em 5 segundos o valor de 78²? Acho que 99% de vocês não conseguiram encontrar o valor nesse tempo, certo? Não fique triste, porque depois de assistir a este vídeo, e com um pouco de prática, isso não será mais um problema. Beleza, vamos começar com um exemplo como 31². Divida em três partes assim. Agora, eleve ao quadrado o primeiro dígito do 31, que é 3², igual a 9. Escreva aqui. Por enquanto, deixe a parte do meio de lado e foque na última parte. Pegue o último dígito, que é 1. Eleve ao quadrado. 1² é igual a 1. Coloque aqui. Ótimo! Agora, para a parte do meio, multiplique os dois dígitos entre si. Depois, multiplique o resultado por 2. Ou seja, 3 vezes 1 vezes 2, igual a 6. Escreva aqui. E pronto! A resposta é 961. Foi super rápido, não foi? Agora, considere um exemplo um pouco maior. 42². Divida em três partes. Escreva 4² aqui, que é 16. Agora, olhe o último dígito, 2² igual a 4. Escreva o 4 aqui. Para a parte do meio, 4 vezes 2 vezes 2, igual a 16. Como é um número de dois dígitos, escrevemos o 6 aqui e carregamos 1 para a parte anterior. Some esse 1 com o 16 que já tínhamos, virando 17. Pronto! A resposta é 1764. Isso foi super rápido, né? Pronto para o próximo exemplo? Vamos encontrar o quadrado de 64. Vamos resolver super rápido. Você já sabe. Divida em três partes. 6² igual a 36. Escreva aqui. 4² igual a 16. Escreva o 6 aqui e carregue 1. Agora, 6 vezes 4 vezes 2, igual a 48. Some aquele 1, fica 49. Escreva o 9 aqui e carregue o 4. Agora, some esse 4 ao 36. Fica 40. E pronto! A resposta é 4096. Mais rápido que uma calculadora. Estamos voando! Por fim, vamos considerar um exemplo ainda maior. 87². Vamos resolver super rápido. Divida em três partes. 8² igual a 64. Escreva aqui. 7² igual a 49. Escreva o 9 aqui e carregue 4. Agora, 8 vezes 7 vezes 2, igual a 112. Some os 4, vira 116. Escreva o 6 aqui e carregue o 11. Agora, some 11 ao 64. 4, fica a 75. Pronto! A resposta é 7,569. Isso é de outro mundo! Viu como conseguimos encontrar rapidamente o quadrado de qualquer número de dois dígitos usando esse truque maluco? Agora, você consegue encontrar o valor de 78 ao quadrado em 5 segundos? Me diga sua resposta nos comentários! Ah, e se este vídeo chegar a 20 mil curtidas, eu vou fazer outro vídeo ensenando como calcular o quadrado de qualquer número de três dígitos em velocidade relâmpago. vai ser ainda mais divertido. Porque aqui, matemática é bom pra burro!